Samba, pagode, boteco da Beat 98 Dessa vez, o freguês do boteco da Beat 98 é um cara que se apaixonou pela música ainda muito cedo e com apenas 6 anos, ele se divertia fazendo algumas gravações em um duplo deck. À frente do grupo Os Travessos, o reconhecimento de seu talento chegou. Foram 12 anos, 8 CDs, 1 DVD e várias canções. Ele deu seu primeiro beijo aos 9 anos, está lançando o quarto CD solo intitulado É Assim Que Funciona e é parceiro do Tiaguinho do Exalta Samba. Se você ainda não sabe de quem estamos falando, então se liga, porque o Flávio Machado recebeu no Boteco da Beat 98 nada mais nada menos que Rodriguinho. E agora você vai curtir os melhores momentos deste encontro. Boteco da Beat 98 E a partir de agora, aqui no Boteco da Beat 98, Rodriguinho! Boteco da Beat 98 Boteco da Beat 98 Boteco da Beat 98 Ó, pra começar isso aqui, pra começar isso aqui Todo mundo de um lado pro outro assim, ó Vem comigo aqui, ó Vem comigo, todo mundo aqui, ó Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem É Assim Quando sai pra viver, vira Vem, você quer me discutir Eu não posso aqui nunca Se acha que quer te invocar Porque a gente já passou daqui a pra lá Doce que notou Minha vida e continua Sua turma e Deus adora Porque a gente jáceral é a mídia O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. Obrigado. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. O ouvinte da Beat 98, além de se ligar na melhor, ainda curte versões exclusivas no seu ritmo. Tô bem. 20 e 98. Uma curiosidade. A gente sabe que não tem hora, não tem lugar pra quem é bom compositor, pra quem escreve bem. É aquele momento que dá aquele lance mesmo, não tem jeito. Mas a gente pergunta pra alguns compositores se as músicas que eles escrevem são parte de alguma coisa que vocês viveram. Todas as músicas que você escreve sempre na primeira pessoa. Eu tô te filmando, eu tô pensando em você, eu tô te querendo. São coisas que acontecem com você. É sonho ou aconteceu com um amigo seu? Olha, as músicas que eu faço com o Tiaguinho, a maioria das músicas nós passamos. Isso tem uma história, eu só não posso dizer quem passou qual. Tá bom, vai. Mas tem, todas são reais. É mesmo? São, são reais. E aí, já aconteceu de alguma mulher ligar pra você? Vem cá, essa música tu fez pra mim, não foi? Não, elas não percebem. Elas não percebem, não. Mas a gente sabe o nome, a situação de cada música que a gente fez. A gente sabe pra quem for. Vamos lá. Segura o coração, apoia o coração. Você tá dividido entre o sonho e a razão. Me diz como é que faz, não dá vontade atrás. Foi aí que eu resolvi fazer essa canção. Pra ver se assim eu vi que vai. Tá no clima? No século da beat 98. Eu só quero o seu bem, nunca mais que não. Te fazer a pessoa mais livre da vida. E com mais ninguém me relacionar. Pois você é meu ponto final. Eu gosto. Eu só quero o seu bem, nunca mais brinca. De mim. Eu só quero o seu bem, nunca mais brinca. E com mais ninguém me relacionar. Pois você é meu ponto final. Eu só quero o seu bem, nunca mais brinca. Te fazer a pessoa mais livre da vida. E com mais ninguém me relacionar. Pois você é meu ponto final. O sucesso. Faça aqui. Beat 98. A gente sabe que você não vai fazer dupla com o Tiaguinho. Como muita gente desinformada andou falando, espalhando por aí. Mas é verdade que vocês têm um trabalho pra sair juntos. Mas é um trabalho só. Não exatamente a partir de agora, a carreira de vocês dois vai ser em dupla. Mas um trabalho vai sair, não é isso? Ah, sim. Na realidade nós já somos uma dupla, né? De compositores. E a gente tá emplacando aí, graças a Deus, muito sucesso. Tô muito feliz com o sucesso que a nossa parceria vem fazendo. Porque a gente conseguiu entrar em todos os segmentos, né? A gente entrou no samba, naturalmente. A gente entrou no sertanejo com o Michel Teló. A gente entrou no rock. Essa música nova do Fiuk é nossa também. A música nova de trabalho do Parangolé é nossa também. Vai começar a tocar, chama-se Leite Condensado. E a Luísa Posse gravou em MPB. Esses dias acabamos de fazer uma música pro MV Bill. Então a gente conseguiu entrar em todos os segmentos. E por causa disso que já era essas especulações, né? Da gente fazer dupla, tudo. Mas assim, primeiro ele vai sair do grupo. Vai sentir o gostinho de como é fazer o show sozinho, sem a galera ali do lado. Eu queria até perguntar sobre isso. Que assim, você passou por isso há sete anos atrás, quando você saiu dos Travessos. Sim. A coragem de sair. Pô, como é que vai ser? Carreira solo e tal. Agora o Tiaguinho tá passando por isso, saindo do Exalta Samba. Você deu alguns conselhos pra ele? Você passou alguma coisa pra ele? Tipo, ó, relaxa que é assim mesmo. O pessoal vai falar demais. Você deu conselhos a ele, já que você também passou por isso quando saiu dos Travessos? Dei, dei bastante conselhos, sim. Pete 98. Até porque a saída dele tá sendo bem diferente da minha, né? Eu saí brigado, né? Saí cheio de problemas judiciais, enfim. Ele não. Ele tá saindo numa boa. Ele tá saindo numa fase em que o Exalta tá num... O sucesso do Exalta é inexplicável, né, cara? Ninguém, nenhum grupo de samba atingiu o que eles atingiram, assim, desde quando existe o samba. Então, assim, ele tá saindo numa fase maravilhosa. Não tem o que dar errado. É um cara super talentoso. É... Eu junto com ele. Então, assim, não tem o que dar errado. O medo a gente sempre tem, porque é uma novidade. Mas eu acho que a galera curte muito o Tiaguinho. Curte muito o Exalta. O Pericles também vai seguir essa carreira dele. Vai ser uma boa também, porque eu acho que tem muita gente que tá com saudade aí do Pericles também nas rádios. Vai ser ótimo. Acho que vai ser ótimo. Eu dou muito conselho pra ele. Todos os conselhos positivos. Você é com David 98. Vai! A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa pra se preocupar E a gente tem Ah, yeah Vem aí Talvez a hora da noite chegar Mas no lugar do pé é o céu rodar E a gente tem Ah, yeah Vem aí 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 E oito E lembra daquela cruz Que tocava Dourado na hora Dourado na hora Dourado na hora Eu juro Eu juro Se um dia Que bom, amor Preparo o coração O amor é mesmo assim O mesmo que ele não tem fim Vai! E não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar Eu não tenho nada pra desfazer Eu sou teu disfarçador E a alma Não dá pra desfazer Quando tocamos ao outro amor igual Eu não cabi Eu fico Como se tivesse só você Para pensar é uma loucura Se é de não, nem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu vi como se tivesse só você Para pensar é uma loucura Se é de não, nem hora e nem lugar Tá maneiro! Você é com o David de 98! Deixa minha boca tirando, minha roupa tirando, meu sossego Eu sou querer! Ai, que coisa lá com essa cara, ela terminou enriquecendo Eu sou querer! Deixa minha boca tirando, minha roupa tirando, meu sossego Eu sou querer! Ai, que coisa lá com essa cara, ela terminou enriquecendo Vai mudar! Te rever na galera E vem na espera O CD É Assim Que Funciona é só mais um capítulo dessa história chamada Rodriguinho E a Beat 98 está muito feliz em tê-lo recebido no nosso boteco E não se esqueça que você também pode chegar junto, virar freguês E assistir aos grandes artistas da nossa música com a mordomia que só a Beat 98 oferece Então fique ligado na programação para descobrir quando vai rolar o próximo boteco da Beat 98 Acabou! Puxa! A gente quer agradecer a você pela sua disponibilidade Mais uma vez ter você, o seu talento, os seus músicos aqui junto com a gente É um grande privilégio, muito obrigado! Obrigado aí a vocês, obrigado a todos vocês, obrigado a Beat, obrigado a galera aqui da ilha Valeu mesmo, tamo junto Foi um prazer estar aqui no Provisório, muito legal esse programa, muito legal Beat 98 E claro que pra fechar, a galera da Beat 98 preparou uma exclusiva e sem cortes no seu ritmo Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te arretar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te arretar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Negrão, inventa qualquer desculpa Mas com essa olá nunca você não vai ter paz Negrão, mas eu já tô em dúvida Tenho até apelido, tô curtindo demais Tá curtindo o quê? Todo mundo fala tudo da sua vida Isso é vida, não é não, não E se você me entende, a gente faz ir pra vida E cada um já vai São só palavras de amigo, não quero contigo me aborrecer Nunca, tá com orgulho devido Mas a comida e ela não tem você Então tá, não queria mais vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você desama Se fica negrão Então tá, vai ser pide, mas eu vou te entender Eu tô nunca duvidendo em você Deixa quieto, tá com orgulho, esquecer Pedido, então tá Não queria mais vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você desama Sai daí, vou te entender Mas a gente faz o outro entender Porque eu nunca duvidendo em você Deixa quieto, tá com orgulho, esquecer Negrão, 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 Negrão Inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca você não vai ter paz Negrão, mas eu tô envolvido Eu até apelendo Vai curtindo de matar Vai! Tá curtindo o quê? Tão falando da sua vida de novo Tá maneiro Tão falando da sua vida de novo Tão falando da sua vida de novo São só palavras de amigo Não quero contigo me aborrecer Nunca Tá curtindo o meu ferido Provisório! Fala pra ele! Vem! Então tá Eu não sei que eu não sei Agora sim Vai! Eu brinquei, ele brincou Então tá Vai ser triste, mas eu vou te perder Porque eu nunca duvido E eu me enlouquei Deixar quieto dela Eu vou me esquecer Ah! Ei! Então tá Não queria mais vou ter que falar Todo mundo já cansou de ficar Com aquela que você desama Se fica legal Vai ser triste, mas eu vou te perder Porque eu nunca duvido E eu sei Deixar quieto dela Não vou me esquecer Vai, não tá certo Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Samba! Samba! Pagói! Pagói! No século da Bicho 98 Pagói! 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 Pagói!